Por tão pouco eu perdi você Não pensei na hora de fazer Eu tô quase desistindo Eu me sinto um menino Quando estou longe de você Eu acordo pensando em te ter Sei doer e vim me arrepender Traz de volta o nosso amor Isso não é caô E por favor devolva o coração que tu levou Mas só não diga que acabou Se ainda está teu cheiro grudado no cobertor Sei que sou maloqueiro, mas o que eu sinto é amor Não diga que acabou Não diga que acabou Se ainda está teu cheiro grudado no cobertor Sei que sou maloqueiro, mas o que eu sinto é amor Não diga que acabou Não diga que acabou Tá da boladão, baby Dando bala no beat, manda pra ela, vai Sei que às vezes é difícil de entender Mas não escuta o que essas pessoas falam Elas não querem o nosso bem Escuta o que eu tô te dizendo Só me escuta